O que você espera que não aconteça nas eleições de 2022? Que essa eleição se estenda para o segundo turno. Ela tem que ser decidida no primeiro, ela tem que ser resolvida no primeiro, porque por mais que esse governo fascista perca no segundo turno, vai abrir ainda mais essa chaga, essa diferença aqui, que não está sendo boa para o país. Está registrado. Na última parte da nossa conversa, o mergulho na alma mineira de Ronaldo Fraga e, sim, nós vamos saber um pouco mais da saída corajosa do armário, que ele falou que nem foi isso depois de 50 anos em terra.